Fabio, explica melhor como funciona o streaming. É muito fácil, esse daqui é o ATEM, o switcher da Blackmagic. Como que funciona? Você liga os sinais das suas câmeras nele, ele tem uma saída HDMI para que você possa ter um multiview na sua televisão, depois você vem aqui na mesa de corte e escolhe qual sinal você quer estar mandando para o ar. Aí é só você pegar uma saída de vídeo, entra aqui nesse dispositivo que é o Web Presenter, o encoder da Blackmagic Design, ele vai estar ligado numa porta USB no seu computador, vai em vídeo ao vivo, ele vai perguntar se você permite que o Web Presenter seja a sua câmera, clicou em permitir, o sinal já chegou. Agora é só clicar em iniciar a transmissão ao vivo. Viu como é fácil, Jonas? É isso aí, eu sou o Fabio Angelini da Pinnacle Broadcast, estou aqui nos estúdios Apple preparando mais vídeos para vocês. Fiquem ligados!